Estamos em Porto de Alva, Ilha da Madeira Estamos no Cabo de Irão, aqui na Ilha da Madeira O segundo maior precipício do mundo O segundo maior precipício do mundo Aqui é o Cabo Girão, na Ilha da Madeira O segundo maior precipício do mundo É muito lindo A vista de tirar o fôlego Sensacional Caminho das Babosas Olha que coisa mais linda aqui Jardim tropical Agora vamos descer nos carrinhos de cesto Muito antigos É uma tradição aqui da Ilha da Madeira Vamos despencar Morro abaixo Olá Olha que legal Aí nós temos que descer E depois subir de gôndolas Aqui é muito alto Carreiros do monte Carros do cesto Tobogãs do monte Quanto aqui é pra nós 30 euros 30 euros Ilha da Madeira Olha a movimentação aqui Aqui dos cestos Olha lá Vamos despencar Deixa eu ver Lá vão Blonde hair Blue eyes That'll make you faint On sight But she looks like trouble Her lips so kissable And hoistiness I know She won't be good for me Mas gostamos de emoção Ehi Oi, moção Com emoção Com emoção Com emoção Nós gostamos de emoção E viva Portugal E viva Portugal 2 km por hora 20,25 Uh Ehi E aí E aí Uhul Meu Deus agora a curva Nossa É muita emoção E aí Uhul Que passeio Maravilhoso Com emoção Olha lá Cheguei Ai eu descobri tudo É breca Não, sem breca Sem breca Sem freio Uhul 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 Que gostoso Gente, vocês tem que vir nesse passeio É muito bom É muita emoção Nossa Cada curva vem Olha lá o navio Ai que lindo Dois pilhomes Dois pilhomes Dois pilhomes Dois pilhomes Não, Deus Gente Gente Segura isso Quebra tudo Uhul Uhul Ah E aí E aí E aí E aí Mercado Mercado dos labradores Eu quero tomar uma poncha Sapatinho 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 colorido Mercado dos labradores Estão saindo Estão saindo Estão saindo Música 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 Olha aqui, olha Ui Que lindo O revocador O revocador nos levando Tchau, Madeira Até a próxima Olha que pelo mais lindo Meu Deus Vai encostar Vai encostar Pra pegar o A pessoa Que tá dentro do navio Música Vai pular Vai pular Música 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 Tchau, tchau. Amém.